Oi estudante da EJA, tudo bom? Alunos e alunas do estágio 5, sou a professora Simone, vou conduzir vocês hoje numa aula muito bacana do eixo de identidade e a gente vai falar um pouco sobre os movimentos sociais, né, de negros, indígenas e mulheres no Brasil, no momento em que o Brasil virou uma república. A gente vai conhecer hoje como foi a entrada dos homens e mulheres negros no pós-abolição, né, e os impactos que isso tem na nossa sociedade até os dias de hoje. A gente vai falar também da inclusão e da exclusão dos povos indígenas, né, e de suas lutas pela garantia da sua cultura, das suas terras, das suas línguas. E vamos falar um pouco sobre direitos políticos, sociais e civis que as mulheres vêm conquistando ao longo da história do século XX. Eu espero que vocês gostem dessa aula e a gente já começa falando e mostrando pra vocês dessa imagem aí, ó. É um jornal de 1888, 1888, a capa do Gazeta de Notícias, do dia 14 de maio. E vejam bem qual é a reportagem principal desse jornal. Ele fala sobre a extinção da escravidão, no dia 13 de maio de 1888. E aí ele traz na capa a lei que pôs fim à escravidão no Brasil. É interessante observar que a capa desse jornal chama a atenção da princesa imperial regente, a sua majestade, a senhora princesa Isabel. Observem, não foi o imperador que aboliu a escravidão. Foi a princesa regente, a filha dele. Durante muito tempo, se acreditou que a princesa Isabel era a grande heroína dos povos negros do Brasil, né, por ter assinado essa lei. Porém, isso é um erro histórico, porque muito antes da assinatura da lei áurea, né, que é a lei que extingue a escravidão no Brasil, havia movimentos de lutas de resistência dos escravizados, que já vinham na busca por essa liberdade, e mais tarde a organização do chamado movimento abolicionista. E quando essa lei foi assinada, ela foi assinada diante da pressão desses grupos para pôr fim a esse episódio da nossa história. E isso aconteceu, então, no dia 13 de maio de 1888, através da assinatura da lei áurea. Por isso que a princesa Isabel não é uma heroína na luta contra a escravidão do Brasil. Após a assinatura da lei áurea, os libertos procuraram se estabelecer como cidadãos do Brasil, mas enfrentaram diversos conflitos e seus descendentes até hoje sofrem com a discriminação e o preconceito de origem racial. Os ex-escravos ocuparam terras abandonadas ou se mudaram para as cidades em busca de uma vida melhor. Alguns foram para os trabalhos sociais nas fábricas que surgiram, porém, a grande maioria necessitou lutar por empregos, moradia, por salários dignos, contra o racismo e até pela liberdade de praticar suas religiões, as quais sempre foram perseguidas e proibidas por um tempo no Brasil. Ou seja, eu tô chamando a atenção de vocês o seguinte, no dia 13 de maio houve muita festa, acabou a escravidão no Brasil. Mas e o dia 14 de maio? O que é que reflete esse dia? Reflete exatamente essas lutas e esse movimento desses libertos agora e de seus descendentes por um lugar na cidadania brasileira. Um dos primeiros movimentos e de lutas para o combate à discriminação e ao preconceito está relacionado à chamada imprensa negra paulista, que são a criação de alguns jornais para falar sobre a cultura africana e de seus descendentes aqui no Brasil e também para denunciar o racismo e o preconceito pelos quais passavam essa população brasileira. Então os jornais que eram criados por pessoas negras e que lutavam contra o racismo e pelo direito dos negros e das negras brasileiras de serem considerados e respeitados como cidadãos brasileiros. Alguns jornais que surgiram no final do século 19 e no início do século 20 para representar essa luta são esses listados aqui. E todos eles, como vocês podem observar aqui nessa fotografia, que é dos redatores do jornal Clarinda Alvorada, são de pessoas negras que exatamente se organizavam nesses jornais para fazer e demonstrar o quanto a cultura africana e afro-brasileira fazem parte da história brasileira e que por isso merece essa consideração na construção da cidadania. Vou apresentar para vocês esse vídeo que vai falar um pouco do que é esse movimento social e dos grupos da frente negra brasileira e do teatro experimental do negro, que são espaços aonde essas informações que essa imprensa negra produzia circulava e que servia também para educar, alfabetizar e formar essa população para o ingresso na cidadania brasileira. Vamos conhecer um pouco mais? Movimentos sociais, negros na sociedade brasileira O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio de um embate político, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. fazem parte dos movimentos sociais, os movimentos populares, sindicais e as organizações não-governamentais, as chamadas ONGs. O movimento negro no Brasil surge ainda de forma precária e clandestina. Durante o período escravagista, grandes personagens se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento negro. Os escravos utilizavam-se da quilombagem, fuga para os quilombos e outros tipos de protestos e do bandoleirismo, guerrilha contra povoados e viajantes. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia, então, um novo desafio, a luta contra o preconceito e a desigualdade social. A escravidão no Brasil Ao final do século XIX e durante uma grande parte do século XX, circulam jornais e revistas voltadas aos negros. Os periódicos são fundados por associações dos mais diversos tipos, desde carnavalescas até literais. As publicações começam com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interessantes à época. Porém, esses periódicos acabaram se tornando meios de denúncia de atos praticados contra os negros. Das dificuldades desse grupo no período pós-escravagista, da desigualdade social entre negros e brancos e das restrições sofridas em decorrência do preconceito racial. O adotamento de todas as publicações passou a ser reconhecido como imprensa negra paulista. Dentro desse mesmo período, em 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira. Esse movimento viria a se transformar em partido político, extinto com os demais na criação do Estado Novo. Após o Estado Novo, esses grupos começam a se organizar, formando entidades importantes na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências, como o Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos e a Luta Africana contra a Segregação Racial e Libertação de Colônia. Estacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento. Então, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created each other. Assim como influências advindas do movimento conhecido como Black East Bill. Alguns anos depois, nas décadas de 70 e 80, vários grupos são formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados para problemas sociais, como a manifestação no Teatro Municipal de São Paulo, que resultaria na formação do movimento negro unificado. A Marcha Zumbi, realizada em Brasília em 1999, contou com a presença de 30 mil pessoas despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros como forma compensatória e de inclusão nos campos socioeducativos. Com dados alarmantes do IBGE e IPA, um decreto do governo FHC instituiu o Grupo de Trabalho Interministrial para a Valorização da População Negra. Porém, a instauração das medidas práticas passa a ser realizada só após a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatadas da Intolerância, do BAN África 2001. A partir desse momento, o governo brasileiro passa a ter interesse em demonstrar efetivamente o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Desse momento em diante, são criados programas de cortes, iniciativas estaduais municipais e, em 2003, a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial da Presidência e da República. Portanto, este vídeo foi feito para informar um pouco sobre os movimentos sociais... E aí eu sigo daqui, tá bom? Então, como vocês estão vendo, a luta antirracista é longa na história brasileira. Ela começa desde o momento em que a escravidão foi instituída aqui como forma de trabalho e onde a população africana e seus descendentes foram explorados. E de lá pra cá, como vocês podem ver, todos nós, afrodescendentes, estamos unidos nessa luta de combate a toda e qualquer forma de preconceito. Seguindo nessa leitura da história sobre como uma cidadania é construída, Quero trazer pra vocês também aqui um pouco de como a população indígena brasileira, sobretudo depois da República, vem aí lutando pela permanência e garantia das suas terras e da sua cultura na nossa história. Com a República, a questão indígena sofreu uma grande mudança, pois os seus algozes viraram símbolos do heroísmo nacional e os hábitos e costumes indígenas incorporados na nossa cultura durante muitos anos foi relegado ao esquecimento. O avanço sobre as terras indígenas por produtores de café no final do século XIX e início do XX era justificado por um ideal de civilização que aumentava ainda mais o genocídio desses povos. Na era Vargas, os indígenas passaram a conquistar alguns poucos direitos, como o do acesso à terra, direito constantemente ameaçado até a atualidade, devido à ação de latifundiários, garimpeiros e não indígenas, os quais não os reconhecem como os povos originários do Brasil. Então, assim como os afrodescendentes, a população indígena brasileira ainda tem um longo percurso para garantir o direito das suas tradições e que envolve, inclusive, as das suas terras originárias. Nesse caminho de lutas e organização do povo brasileiro para defender a cidadania, estão também aí as mulheres. Como eu falei para vocês, a história das mulheres envolve longas datas, assim também como a dos africanos e seus descendentes. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre os direitos políticos e sociais que essas mulheres vêm conquistando ao longo da história. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Música When I think about, obviously, the centennial and the importance of acknowledging the accomplishment but also how recent it is and how much we still have to do to achieve equity when you look at issues like pay equity It's something that Joe Biden talks about and we're going to deal with in our administration. There's a lot to be to celebrate in terms of the accomplishment, but also it should motivate us to also be clear eyed about what yet has to be done in the unfinished business. Música I still hope, especially with Kamala on the ticket, that the coverage of women running for president or vice president will be less sexist, less sensationalist, less trivializing. I told them that they would just have to, you know, be ready for that and be able to ride through it. Música Música Então, aí como vocês viram, né, lá nos Estados Unidos as mulheres participam das decisões políticas do país há pouco mais de 100 anos. Aqui no Brasil também não é muito diferente não, tá? As mulheres conquistaram o direito de votar e de ser votadas em 1930, né, também aí há pouco mais de, ou quase perto de 100 anos, que a PRON não é muito boa de conta não, né. E algumas coisas que são importantes a gente destacar nessa luta por direitos políticos, sociais e civis que as mulheres vêm conquistando ao longo da história, assim como os indígenas brasileiros e os afrodescendentes. Você que não consegue ver alguma relação na luta política das mulheres estadunidenses com as brasileiras? Quando será e como foi a participação das mulheres brasileiras na política? Eu já dei até uma dica aqui, hein? Assim como nos Estados Unidos, será que essa relação é diferente entre as mulheres brancas e negras? Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Segue aqui comigo. Desde o surgimento da república, as mulheres tentaram garantir direitos políticos, assim como os homens, mas isso foi negado por lei. Mesmo assim, em 1910 foi fundado o Partido Republicano Feminino, e assim começava a luta das mulheres brasileiras pelo sufragio universal. Com o passar dos anos, essa luta por direitos foi ampliada, e o combate ao machismo e as muitas formas de violência entrou na pauta das mulheres por melhores condições de vida. São lutas pela igualdade salarial entre homens e mulheres, pelo direito ao divórcio, o acesso à educação e a direitos reprodutivos, os quais até hoje ainda não são totalmente garantidos. Então a gente observa aí, é uma luta contínua de muitos anos, porque, gente, cidadania não se encerra não, hein? Cidadania é um exercício constante e que exige muitas vezes lutas históricas de reparação, como a gente foi aprendendo aqui na nossa aula. E aí uma sugestão para você conversar com seu professor ou com sua professora e também com seus colegas sobre os seguintes temas, né? Será que essas lutas sociais que nós vimos aqui são importantes ou foram importantes? Você acredita que essas lutas já estão superadas e que todos esses problemas já estão resolvidos? Ou ainda se tem muita coisa para fazer? E que outras lutas sociais são importantes para que o exercício da cidadania plena seja garantido a todos os cidadãos brasileiros? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo encontro.